A cantora Alcione hoje está com 76 anos de idade. Ela deu um baita susto no público esses dias. A conhecida Marrom passou mal em cima do palco, enquanto fazia um show em um navio. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber um pouco mais sobre como está a saúde da cantora aqui no Notícias Hoje. A cantora e compositora Alcione é uma das maiores sambistas do país. Nascida no Maranhão, ela também é conhecida como Marrom, a dama do samba e a voz do samba. Com 30 álbuns de estúdio e 9 ao vivo, ela já vendeu mais de 8 milhões de cópias de discos. Seu primeiro trabalho foi lançado em 1975, quando ela tinha 28 anos e já morava no Rio de Janeiro. Mas Alcione já canta profissionalmente desde os 12 anos de idade. Ela é dona de vários sucessos, como Você Me Vira a Cabeça, Faz Uma Loucura Por Mim e Aloba. Atualmente, a cantora está em uma turnê comemorativa dos seus 50 anos de carreira e faz vários shows pelo país. Em abril, ela se apresentou em Fortaleza. Em outubro, esteve em um festival de música em Roraima. Eu vivo disso, de misturar todas as culturas. Eu gosto de cantar assim, gosto de fazer o que eu gosto, que é cantar, e especialmente conhecer festivais como esse, disse Alcione. No carnaval do ano que vem, ela se prepara para ser a grande homenageada da Escola Estação Primeira de Mangueira. A escola completou em abril 95 anos e leva para a avenida a história de Alcione. É uma pessoa que não nasceu no Morro da Mangueira, nasceu no Maranhão, mas é como se fosse cria desse morro. Essa identificação que ela tem é muito forte e, querendo ou não, a mangueira ficou um pouquinho mais maranhense, graças a Alcione, disse um carnavalesco da mangueira. Mas no último final de semana, ela deixou o público preocupado, ao passar mal durante uma apresentação em um navio temático do cantor Alexandre Pires. O ex-vocalista do grupo Só Pra Contrariar tem um cruzeiro, onde promove o maior baile do mundo em alto mar. A festa conta com diversos artistas fazendo shows ao vivo em 72 horas de samba. O evento já está na sua terceira edição. A Alcione ficou enjoada quando a embarcação se mexeu muito forte. Ela precisou ser amparada por dois ajudantes da equipe técnica e saiu do palco por alguns instantes. Mas a cantora, de 76 anos, fez questão de retornar para encerrar o sol. A assessoria da cantora informou que ela passa bem. Logo, não há motivos para maiores preocupações, já que enjôos em alto mar podem ser comuns em algumas pessoas. O evento também recebeu outros nomes da música brasileira, como os cantores Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Lulu Santos e Xande de Pilares. Soube que meus filhos Alexandre Pires, Diogo Nogueira e Xande de Pilares estavam fazendo samba na piscina em um cruzeiro e tive que descer. Escreveu Marrom em seu perfil na internet. Bom, mas me conta aqui nos comentários, você também é fã da cantora Alcione? Qual é a música dela que você mais gosta de ouvir? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.